A galera que está nos assistindo, aqui nós estamos com o grande Miguel Babieri, o grande crítico do cinema da Verde São Paulo, que nós estamos aqui atrás, dá pra ver o filme Extraordinário, em inglês, Wonder. Nós vamos falar sobre esse filme, que as demais coisas aqui estão lá, tem algumas perguntas pra ele, que é surpresa. Primeiro eu queria que ele fale alguma coisa pra prosseguir, que eu não assisto aqui no Brasil e fora do Brasil também. Falar o que? Ah, sim, o filme. O filme é super emocionante, comovente, é a história de um garoto que nasceu com uma deformação no rosto, ele passou por mais de 20 cirurgias e vai ser o primeiro dia dele enfrentar o primeiro dia de aula, o primeiro dia de escola, uma escola normal, e aí os pais, que são superprotetores, ficam com receio do que ele vai encontrar na escola. É lógico que ele vai sofrer bullying, uns vão aceitar, outros vão rejeitá-lo, mas é um filme sobre superação, é um filme sobre superação na infância, que tem uma mensagem muito bonita no final. Muito bom. Então, eu tava assistindo o trailer do filme, mas era assim, então nós podemos considerar esse filme como bullying, ou discriminação, ou racismo? O que que pode ser? Eu acho que as duas coisas, eu acho que tem bullying no filme, e tem um certo, eu não sei se racismo, mas tem preconceito. Preconceito porque ele não é um menino bonito. Muitas pessoas falam que ele é uma aberração, né? Por causa desse rosto deformado que ele tem, cheio de cicatrizes e tudo. Mas, assim, você pode, de repente, se você quiser, você pode substituir o garoto por um garoto, digamos, homossexual, por um garoto negro, por um garoto latino, que pode ser a mesma coisa. Vai ser racismo, vai ser preconceito, ou seja, eu acho que a mensagem do filme é essa, você tem que tratar todo mundo de igual pra igual. Eu queria perguntar, Miguel, o que você mais leva em consideração pra dar suas avaliações nesse filme? Então, sempre me perguntam isso. É lógico que a gente não pode esquecer a parte técnica do filme, ou seja, você ver se a direção é boa, se a direção de arte é boa, se as interpretações são boas, fotografia, né? Ou seja, toda essa parte técnica, digamos, ou de atuação. Mas, assim, o que mais me pega no filme é o primeiro, ele tem que me emocionar, e ele tem que me envolver. Tá? Então, assim, emocionar, não digo assim, me fazer chorar. Se é uma comércia, ela tem que me fazer... Se é um suspense, ele tem que me deixar tenso. Se é uma aventura, ela tem que me deixar excitado, ela tem que me deixar... Tem que pegar no ponto de usar mensagem. É, é. Se isso, e se me envolver, ou seja, dá pra você sacar ali pelos 10, 15 minutos, Se o filme vai te envolver ou não. Se vai ser bom, vai te envolver. Eu, assim, eu, como crítico, eu jamais posso abandonar uma sessão. Jamais posso parar um filme no meio. Às vezes dá vontade, não vou dizer que não. Dá vontade de parar o meio, dá vontade de fazer uma sessão. Mas, eu tenho que ficar. Agora, enquanto espectador, não tem nem essa obrigação. Então, eu sempre vejo com um olhar também no espectador. Se o espectador vai gostar, se é uma vejinha, é isso. Pra mim, tem que passar pelo meu querido, tem que passar pela minha avaliação. Porque eu sei se o filme vai gostar ou não. Esse é o típico filme. Eu já fiz umas experiências. Já fiz, eu tenho uma sessão vejinha de mãe, por exemplo, do Arenda Aeronópolis, que é um filme muito esquisito, mas eu arrisquei. Fiz Animais Noturnos também, que também é um filme bem esquisito, mas eu arrisquei. Mas esse não. Esse é o típico filme que as pessoas vão gostar, eu tenho certeza. Maravilha. Então, eu tenho mais perguntas, mais problemas que está acontecendo aqui no Brasil. Eu sou africano, sou negro. Aí, aconteceu um negócio com Bruno Gagliasso e Giovanni Erube, sobre a filha, sua filha de Tite, que é um brasileiro, uma autoridade americana, chamou ela de macaca, e uma brasileira, e uma brasileira. Aí, o que aconteceu, por exemplo, os pais, que estavam bravos, assistindo esse filme, eu vi meninos sofrem muitas dificuldades, de discriminação também na escola, relacionamento com o filho, com os pais, dá para mostrar como os pais continuam, sei lá, falando coisa boa para o menino, para não ficar muito mal. O que você quer falar sobre esse tipo de discriminação? Não precisa ser nerd, sexo, homossexualismo é nerd. Como esse Bruno, se eu fosse você pai, e enfrentar, as pessoas falam assim, sobre seu filho, como você reagiria? Nas redes sociais? Eu faria a mesma coisa que o Bruno Gagliasso foi. Foi lá na polícia, fez uma denúncia com essa mulher, assim, em parte, essa mulher, ela conseguiu o que ela queria, ou seja, ela criou uma pessoa famosa. Só que eu acho que aquele famoso, ao contrário, ela é um famoso que teve os seus 15 minutos de fama, mas, por outro lado, foi xingada por todo mundo, negativamente por todo mundo. Então, é uma faca de dois rugos, você fica famoso, mas você fica famoso de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, mas seria feita a mesma coisa, e eu acho que é o que tem que ser feito, ou seja, eu chamo a menina de macaca, eu chamo a menina de feita, quem é ela para dizer quem é feio ou não? Não tem esse direito, eu acho assim, você pode até pensar, agora, você expor a sua opinião em uma rede social para todo mundo ver, eu acho que aí é muito infeliz, né? Você é muito infeliz, acho que é uma pessoa infeliz. Agora, para terminar, então, você já sofria algum bullying, ou discriminação, quando era criança, ou alguém adulto, e como você conseguiu superar essa dificuldade? Porque é importante para caramba, esse tema. Eu acho que dificilmente alguém não tenha passado, não tenha sofrido bullying na escola. Sofri bullying, por quê? Porque era uma pessoa delicada, era uma pessoa que não gostava de esporte, não gostava de pessoa que gostava de televisão, sempre gostei de cinema, sempre fui uma pessoa tímida, hoje parece que não, mas eu fui uma pessoa tímida. Entendi. Eu acho que o que me transformou, eu acho que foi não se importar mais que as pessoas falem, ou seja, que as pessoas pensem de mim. Então, tem que me aceitar do jeito que eu sou, né? E você, seja o que você é, né? Eu acho que a questão desse menino, do extraordinário, é esse, primeiro ele tem que se aceitar, a partir do momento em que ele se aceita, ele fica feliz, e as pessoas acabam aceitando. Então, acho que a aceitação é isso. Muito obrigado. Imagina que... Aí, que nota você daria para esse filme? Nós assistimos ao filme, que nota entre 0 e 10? Olha, eu posso dizer em estrela, em estrela eu vou dar, da Virgínia a gente dá de 1 a 5 estrelas, né? Eu vou dar 3 estrelas, tá? É um filme bom, não acho um filme extraordinário. O menino é extraordinário. O mesmo título é extraordinário. É, mesmo o filme sendo extraordinário, eu não acho o filminho extraordinário, eu acho o menino, sim, extraordinário, o personagem é extraordinário, e acho que é por isso que o filme tem esse nome. Agora, o filme eu não acho extraordinário, é um filme perfeito, bonito, que emociona, mas acho que 3 estrelas, isso daí está de bom tamanho. Muito obrigado. Vocês que vão no cinema, assistem ao programa, esse filme é muito bom. Eu assisto... Quinta-feira agora, dia 7 de dezembro, nação do Brasil, extraordinário. Muito obrigado. Maravilha! Arroba!